A Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida tem desempenhado um trabalho visando o bem-estar da população. Diego de Souza Brás fala sobre as atividades recentes da associação. Na Rua da Paz, que é uma rua que pertence ao bairro Nossa Senhora Aparecida, está aqui de frente ao cemitério. Há duas reivindicações. A Rua da Paz foi drasticamente afetada pelo muro que compreendia a rua que veio a cair e prejudicou muito a rua. Então nós solicitamos a prefeitura, corremos atrás e a prefeitura nos atendeu prontamente e falou que estava desenvolvendo e desenvolveu o projeto novo do muro. Porém, com o tempo, eu falei que precisava começar antes da chuva, o muro deu início, alguns imprevistos, atrasos, mas o muro está fluindo, está saindo um muro de qualidade também, muito bom. Então, a comunidade está ficando satisfeita com o desempenho do muro e eu acredito que em breve, em breve, estará pronto o muro para dar um alento maior aos moradores da Rua da Paz. Não só a Rua da Paz, mas como a Rua Rio Grande também, que compreende a esquina ali. E considerando a questão da acessibilidade, foi solicitada também uma melhoria no calçamento, na pavimentação aqui na frente do cemitério, que é a Rua da Paz. É, eu estive conversando com o secretário lá, com o secretário de obra, para ver se a gente entra em consentimento para poder fazer uma melhoria aqui na frente do cemitério, porque eu sei que é um calçamento antigo, às vezes a pessoa pode falar que é uma coisa do município, mas se asfaltasse ou fizesse uma melhoria aqui, ficaria de bom tamanho, porque na Rua da Paz, por exemplo, tem dois cadeirantes que já me solicitaram a pavimentação aqui para movimentar com a cadeira de roda, porque, infelizmente, com esse piso que está aqui, para movimentar de cadeira de roda, fica complicado. Então eu fiz o solicitamento e acredito que vou ser atendido. Com relação à destinação do lixo, vocês também fizeram uma solicitação especial aqui para o bairro? É, o pessoal entrou em contato comigo pedindo a colocação de mais containers em alguns pontos aqui, eu fiz solicitação do pessoal do Samal, foi puramente atendido também, foi o Marcelino lá que está junto com nós aí também, nos ajudou, colocou vários containers aqui em frente ao postinho lá, que era uma grande reivindicação do pessoal, e perto aqui da Rua 30 de Março também, que foi colocado nos containers. E a gente, aos poucos, está dando uma melhoria, porque a demanda vem chegando, e a gente vai atendendo aos poucos, entendeu? Para a melhoria de todos os moradores do bairro. Música Música